O que é o Palmeiras? 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 Os auxiliares são Antônio Filho e Carlos Alberto. Cartão amarelo para o Jura. Está revendo o lance, entrada violentíssima. Com um minuto no primeiro tempo. Vamos à primeira participação do comentarista Nielsen Elias. Nielsen, qual a sua expectativa para este Flamengo e Palmeiras? O Palmeiras, botar os carros, botar os amigos de casa, é de um grande jogo. Apesar da diferença no momento, o Palmeiras está bem superior ao Flamengo, mas o Flamengo e o Maracanã cresce muito e deverá ser a grande partida. Cartão amarelo para o Flamengo para o Flamengo para o Flamengo, o Flamengo começa jogando com disposição a entrada do Rodrigo e a bola saiu. Hoje, logo depois de Flamengo e Palmeiras, campeonato espanhol. Celta de Vigo e Atlético de Madrid ao vivo, em transmissão exclusiva à Esporte TV. Mais uma vez a entrada do Rodrigo. Falta marcada. César Sampaio bobeou, Sávio. O Flamengo começa pressionando a saída de jogo do Palmeiras. Vai Charles. Nélio mata no peito. E a falta do Kleber. Charles tem pressa. Rodrigo. Flamengo estreia hoje um novo esquema com três zagueiros. Temos o Rodrigo jogando pela ala esquerda e o Jura jogando aqui pela ala direita. Fabinho. Prendeu, o Rivaldo apertou, Fabinho. Adianta, volta a bola. Índio. Lançamento à frente para o Nélio. E a sobra fica com o zagueiro Antônio Carlos. Zinho. Marquinhos na sobra. Vem Flamengo. Sávio. domina, encara a marcação. Ainda o garoto Sávio. O xodó da torcida do Flamengo. Toca no meio. O Nélio caiu. Marquinhos. O corte do Antônio Carlos. O Nélio fica reclamando um pênalti. Flamengo começa com muita disposição, hein, Nielsen? Vamos ver de novo o lance. Vamos ver se houve de fato o pênalti. Está aí a jogada. O toque do Sávio para o Nélio. E a entrada do Kleber. É, eu acho que foi pênalti, porque ele atingiu o pé direito do Nélio. O Flamengo começa bem, marcando muito bem o Palmeiras, não dando espaço para ele jogar. É importante essa marcação, porque o Palmeiras é a equipe muito técnica e não pode ter espaço para jogar. Está aí o Rivaldo. Palmeiras jogando hoje com o desfalque. O desfalque do Flávio Conceição, que se machucou na partida contra o Santos. Partida que você acompanhou aqui no Esporte TV. Edmundo falta. Falta do Fabinho. Na cobrançazinho, você está revendo aí a falta. E o juízo, o Sidraque Marinho, ele tem que ter punho hoje para contar esse jogo, porque o Flamengo começa jogando pesado. Amaral na sobra. Evair. O Gustavo passou pela direita, Evair prendeu. Vai Gustavo. Busca a linha de fundo, descola o espaço, faz o cruzamento. Gilmar! Índio! Passou em branco, o goleirão Gilmar. O Edmundo vinha chegando com muito perigo. De novo o lance para você. Saiu mal o goleiro do Flamengo. É verdade. Se eu tiver cobertura do índio ali, fatalmente o Edmundo faria o gol de cabeça. Roberto Carlos jura cortando por baixo. Como você já falou, Luiz Carlos, o Flamengo estreia hoje o novo esquema tático. O 3-5-2. É um esquema que ainda não está bem treinado e pode dar alguns problemas na sua defesa. Joga com o Gil, se parece, na sobra como líbero. Cobrança de escanteio. Bola no primeiro pau. Fabinho tira. Roberto Carlos pegou de primeira, Gilmar. Zero Flamengo, zero Palmeiras. Temos seis minutos no primeiro tempo. O garoto Rodrigo, 18 anos. Achou espaço, achou o Sávio livre. Xinguou bonito. Ainda Sávio. Na linha de fundo, cruzamento por baixo. Tranquilidade para o Veloso. Roberto Carlos vai conduzindo. Bota a velocidade, bota na frente. Índio se atrapalhou com o Jura, a bola saiu. Hoje às oito da noite, compacto do Amistoso Brasil e Chile aqui no Esporte TV. E você, torcedor do Flamengo, vai ver uma grande atuação do Sávio. Edmundo. Falta. O Flamengo começou cometendo faltas, pegando, jogando duro. É, jogar duro é uma coisa. E você parar a jogada com falta é outra diferença. O Flamengo já fez umas quatro, cinco faltas em sétimo de jogo. É muita coisa. O Flamengo tem que fazer a marcação para dar espaço ao Palmeiras. Mas não cometer faltas a manhã. Amaral abre na direita. Mais uma vez, Gustavo vem no apoio. Rivaldo. Marcação é do Charles. Por baixo. Rivaldo recupera. Palmeiras toca a bola. Amaral. Perdeu o lance. Sávio. Mais um toque curto com o Fabinho. Bobou. Evair cortou. Roberto Carlos. E mais uma falta em cima do Zinho. Dali o Roberto Carlos pega e pega forte. Ele já pediu. Você está revendo o lance. O Flamengo está cometendo sucessivas faltas. Outra falta violenta. Ele foi na perna do jogador. Do Zinho. E isso o juiz tem que ter punho. Como eu falei. Para acontecer essa violência do Flamengo. Porque já parte com a violência. zero Flamengo, zero Palmeiras. Barreira do Flamengo fica fora da grande área. São quatro jogadores. Roberto Carlos na cobrança. Uma grande distância. Partiu para a bola. Soltou a bomba. Apenas tiro de meta para o Flamengo. Esporte TV. O canal campeão. Arara Juba e postos Petrobras. Torcendo pelo Brasil. Domina Gustavo. E volta a jogada. Antônio Carlos. Mais uma falta marcada. Agora a falta em cima do Evair. César Sampaio. Pisou na bola. Marquinhos cortou. Nélio. O contra-ataque do Flamengo é muito perigoso. Nélio bota na frente. Pode até chutar em gol. Buscou espaço. Insiste Nélio. Caiu cruzamento muito ruim por trás do gol de Beleza. Faltas cometidas. O Flamengo cometeu sete. O Palmeiras apenas duas faltas cometidas em nove minutos. Zero Flamengo, zero Palmeiras. Passamos nos dez minutos no primeiro tempo. Está jogando mal o Veloso. Jura. O contra-ataque era com o Nélio. E a bola sai em lateral para o Flamengo. Fabinho. Trabalhando com o Índio. Rodrigo. Rodrigo. Nélio. Kleber dividiu. Marquinhos insiste. Sampa fica com o Palmeiras. E vai aí. Faz o lançamento. Índio ajeita de cabeça. Volta à jogada. Essa bola era para o Gilmar. Mas quem domina é Paulo Paiva. Charles. Está jogando o Flamengo. Abertura aqui na direita. Jura. Fabinho tirou dozinho no primeiro lance. Marquinhos. O Flamengo insiste pela direita no início do primeiro tempo. Jura. Bom espaço. Ainda Jura. Busca a linha de fundo. Faz o cruzamento por baixo. Bola para o Veloso. Amanhã, em 5 da tarde, Campeonato Brasileiro Vasco Internacional ao vivo para todo o Brasil. Inclusive Rio de Janeiro. Transmissão exclusiva à Esporte TV. Charles. Bota na frente. Faz a tabela. Ainda Charles. Amaral recupera. Zinho. Passou bonito pelo Fabinho. Bemzinho. Bota a velocidade. Paulo Paiva corta. Rivaldo. Faz o lançamento. Bola muito longa. Bola para o Gilmar. Temos 12 minutos no primeiro tempo. Zero Flamengo. Zero Palmeiras. Passa para o Roberto Carlos. César Sampaio. Gustavo toca na frente. Tem Antônio Carlos no apoio. E toca de primeira com Edmundo. Sempre um perigo. Sempre muito habilidoso. Caiu. Não houve nada. Olha o contra-ataque. Deu toque de bola. Sabe na velocidade. Já entrou na grande área. Perdeu o ângulo. Bateu para o gol. É do Flamengo. Ele entrou na grande área. Perdeu o ângulo. O Veloso saia para cortar um cruzamento. Sábio. Sábio. Bateu direto. Vamos ver por trás. Sábio abre a contagem para o Flamengo. Camisa 11. Flamengo 1. Palmeiras 0. E o Nielsen. E o Nielsen. Bem. Foi uma jogada de contra-ataque. Muito bem feita. O Sábio vive um momento muito bom. Não só do Flamengo. Na própria seleção. Terceiro gols. Mas infelizmente está aí. Uma falha do Veloso. Essa bola não pode passar. Entre o goleiro e a trave. O Veloso não gritou no chute. Falhou. 1x0 do Flamengo. Edmundo fica uma fera. Vem Flamengo. Flamengo se anima. Um detalhe. A torcida do Flamengo virou as faixas. As torcidas organizadas. Viraram as faixas. Uma demonstração de protesto. Pela campanha do Flamengo nesta segunda fase. O Flamengo vive um momento político conturbado. São três os candidatos. A presidência do clube. Teremos eleição no final do ano. Mas os jogadores estão jogando com muita raça. Com muita vontade. Rodrigo. Charles. Paulo Paiva. Pequena torcida do Flamengo. Canta o hino do clube. Zinho faz o toque para Rivaldo. Não domina. Jura. Bota na frente. Jura que pertence ao Guarani de Campinas. Sofreu a falta aí do Roberto Carlos. Esteve no São Paulo. Está emprestado pelo Guarani ao Flamengo até o final do ano. 14 minutos, primeiro tempo de jogo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Está aí o autor do gol, o Sávio. Cruzamento para a área. Desvio do Marquinhos. Veloso. Numa jogada despretensiosa do Marquinhos. A bola aí entrando atrás do Veloso. Reveja. Cabeceou de costas. Quase fez o segundo. Aí a defesa do goleiro do Palmeiras por trás do gol. Escanteio para o Flamengo. Foi uma grande defesa do Veloso. Já que o Marquinhos não tinha essa intenção de cabecear a bola para o gol. Ele queria meter essa bola no segundo pau. Mas deu sorte e o Veloso fez uma grande defesa. Bola difícil nas suas costas. Está vendendo muito bem. Marquinhos cobrando o escanteio. Bola no primeiro pau. Roberto Carlos tira. Sávio na sobra. Vem Flamengo. Marquinhos. E aí o passe para o Vivaldo. Fica caído o Sávio, hein? Fora do lance de bola. Caiu o Sávio. Edmundo. No mano a mano com o Charles. Caiu o Sávio. Amaral. César Sampaio. Mais uma falta do Fabinho. Quando o juiz para a partida, para o atendimento ao Sávio, sente, me parece, o tornozelo esquerdo. Ô Luiz, sobre o jogo, na verdade, o Flamengo hoje, ele é francatirador. Não tem o que perder. Então, joga à vontade e, pelo incrível que pareça, o Palmeiras é uma equipe muito experiente, mas parece até um pouco nervosa e não conseguiu ainda colocar o seu ritmo no jogo. Quem faz o ritmo é o Flamengo, é o ritmo veloz, chega até a correria, porque o Flamengo marca muito bem. E o Palmeiras entrou nessa correria e não conseguiu ainda armar o seu estilo de jogo. Por quê? Porque tem mais responsabilidade, é o líder do grupo. O Flamengo não. O Flamengo hoje na fronteira do atendimento e joga muito bem, marca muito bem o Palmeiras. Vai sendo retirado o Sávio, Esporte TV, o canal campeão. Enche suas contas de água, luz, telefone e gás por conta do débito automático Bradesco e fique tranquilo. A apreensão é muito grande na torcida do Flamengo, seu craque sai de maca. Esperamos que não tenha acontecido com o Sávio, porque vive um belo momento, não é jogador. Vem Kleber, vem Palmeiras, cruzamento para a área, Gilmar no alto é dele. Rodrigo, um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Nélio, revolução de calcanhar, Rodrigo briga com o Gustavo. Lateral para o Palmeiras. Você vê o Sávio ali mancando. Volta ao gramado. E o Flamengo tenta mais uma vez pela esquerda. Domina Zinho. Zinho que faz o seu primeiro jogo contra o Flamengo. Zinho que é cria do Flamengo, jogou muitos anos na Gávea. Zinho que vem nas divisões de base do Flamengo, de infantil, juvenil. E hoje vai subir o jogo contra o Flamengo, mexendo a cabeça do Palmeiras. Rivaldo vem Palmeiras pela esquerda. Ainda Rivaldo. O cruzamento atrás do gol de Gilmar. Paulo Francis, Lucas Mendes, Nelson Mota e Caio Blinder em mesa redonda. Manhattan Connection. Amanhã às 10 da noite no GNT. Canal Globosat. Índio. Tome lançamento. Bola na frente. Kleber ganha no alto mais uma. César Sampaio ajeita com o Amaral. Zinho volta a jogada. Amaral domina. Edmundo. Paulo Paiva aperta na marcação. Edmundo ganha. Ainda Edmundo. Parou no Rodrigo. E o Paulo Paiva ficou caído. Sávio. Contativa do Rodrigo. E o Flamengo ganha mais um escanteio. Torcida do Palmeiras veio em bom número. Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Agora o problema é com o Paulo Paiva e o Jumar. O Jumar já fez sinal para trocar. Deve ser uma coisa séria. Já está pedindo a substituição do Paulo Paiva. Se sair, pode de repente desmontar o esquema defensivo ao doutor José Fernandes, pedindo a sua substituição. Pode ser um problema para o Flamengo nesse momento, porque vinha muito bem, bem armado a defesa. E o Paulo Paiva saindo pode causar um mal para a sua defesa. Vai entrar Marçal. Marçal que esteve cotado para começar o jogo. Ele seria o terceiro zagueiro. O Carlinhos optou pelo Índio. Cobrança de escanteio. Marquinhos levanta. Gelson não subiu. Rivaldo tira. Sávio na sobra. Charles. Faz o lançamento à frente. A sobra fica com o Nélio. Olha a bobeada. O chute. Veloso. Uma bobeada do Antônio Carlos. E deu de presente para o Nélio. E a defesa do Veloso foi um pouco estranha. Repare bem, olha. E pegou de uma maneira estranha. Ele não botou o corpo atrás da bola. Se passa pelas suas mãos, bola vai dentro do gol. Ele não protegeu a bola. Ele vai ir buscando o jogo. César Sampaio. Zinho vem Palmeiras pela direita. Gustavo no apoio. Faz o cruzamento. Bola fechada. Gilmar. Edmundo briga. Domina. A entrada. Para cartão, Maré, essa entrada. O carrinho de frente tem que dar cartão. Não deu cartão. Pode perder a segunda partida. A entrada de frente tem que dar cartão. Vamos rever o lance. Veio com tudo, né? É falta para cartão. A entrada. 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 Recessão. Zinho. Insiste o Palmeiras. César Sampaio. Zinho. Belo lance. Sobra fica com César Sampaio. O jogo é muito movimentado. Rivaldo domina. Roberto Carlos. Kleber. Flamengo recua. Dá espaços. César Sampaio. Lançamento à frente. Sobra fica com César Sampaio. Amaral na linha de fundo. Último toque foi do Gelson. Olha só. O desvio do Rivaldo. A bola explodindo no travessão. Já temos o Marçal no gramado. Vamos ver como o Carlinhos definiu. Se o Marçal ficou de quase zagueiro. Ou o índio passou para quase zagueiro e ficou de central. Aí a substituição. A confirmação da substituição no Flamengo. Gilmar tira de soco. Marquinhos. Despacha para frente. Nélio domina no mano a mano. Pressão agora é do Palmeiras. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Evair. Amaral. Roberto Carlos. Evair caindo pela esquerda. Ele volta a jogada. Kleber. Palmeiras vem com todo mundo. Roberto Carlos. Gelson na cobertura. Charles ganhou por baixo. Marquinhos perdeu para o César Sampaio. Pode até bater para o gol. Tem espaço. Faz o toque. O Rivaldo fica meio torto pela direita. Rodrigo ganha a parada. 23 minutos. Primeiro tempo de jogo. Sávio partiu pela esquerda. Rodrigo perdeu o domínio. Antônio Carlos. Vai saindo aí o Paulo Paiva. É problema sério, hein? O Paulo Paiva aqui era do Bangu. Este ano veio para o Flamengo. E agora sai machucado. Edmundo briga. Foi para o revide em cima do Fabinho, hein? Isso não vai acabar bem. Tanto o Fabinho quanto o Edmundo são jogadores de pavio curto, digamos assim. Olha aí. Mas a falta do Edmundo foi menos grave do que a falta que o Fabinho fez aqui na linha de fundo. Repare bem. E agora ele marcou a falta, juiz. Então, são medidas diferentes a tomada. Eu creio que a falta em cima do Edmundo foi muito mais grave que esta agora. O Carlinhos manteve realmente o Marçal na posição do Paulo Paiva. Ele mexeu na defesa. O Marçal agora é o quarto zagueiro. Vamos jogar o Paulo Paiva. Marçal volta a bola. Trabalha com o Gilmar. Marquinhos. Jura. Tentativa do Fabinho com o Kleber. Acabou o campo. Tiro de meta apenas para o Palmeiras. Olha, esse jogo, se o juiz não tiver pulso, se tiver punho para segurar a partida, pode acabar mal, porque a gente está vendo já lance de violência. Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Evair. Índio por baixo. Os jogadores do Flamengo não estão perdendo a viagem. César Sampaio podia voltar com o Roberto Carlos. Agora sim, recebe Roberto Carlos. Faz o toque atrás. Kleber. Zinho buscando o jogo. Na briga com o Charles. Mais uma falta para o Palmeiras. Tem Palmeiras pela esquerda. Roberto Carlos no apoio. Pintou pouco no apoio até aqui o Roberto Carlos. Zinho. Nélio volta. E a falta do Fabinho. O que deveria ser inverso. O que deveria apoiar tanto é o Gustavo, porque ele tem que marcar o sábio. No entanto, a gente vê o Gustavo subindo muito e o Roberto Carlos mais preso. Fabinho e Nélio acabaram cometendo a falta. Vem Palmeiras. Gelson corta. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Fabinho. Faz o toque à frente. Bem na antecipação, César Sampaio. Edmundo pela direita. Marçal na marcação. Edmundo já botou na frente. Bem na sequência. Temos apenas tiro de meta para o Flamengo. Rodrigo descola o lançamento. A tentativa era com o Nélio. Muito antes, Kleber. Roberto Carlos. Sai jogando o Palmeiras. Rivaldo. Roberto Carlos. Faz o toque lateral com o César Sampaio. Amaral. Evair. Bateu para o gol. Tiro de meta apenas para o Flamengo. Sport TV. O canal campeão. Novo gol. Mais um gol da Volkswagen. Mais uma vez para você. A tentativa do Evair. Bola saindo à direita do gol de Gilmar. Vinte e oito minutos. Primeiro tempo de jogo. Até aqui vai caindo o último invicto do campeonato. Rivaldo faz o lançamento para ninguém. Bola para o Gilmar. Marçal. Índio. Índio. Gelson. Flamengo vai tocando a bola. Roubadas de bola. Dez do Flamengo. Oito do Palmeiras. São os números do jogo aqui no Sport TV. Passes errados. O Flamengo errou. Quatorze. Palmeiras. Nove. Charles. Nélio. Achou espaço. Tocou com o Fabinho. Bola para o Sávio. No mano a mano com o Gustavo. E para. Volta a jogada. Rodrigo. Virou bem. No peito do Jura. Encara a marcação. Vai a linha de fundo. Cruzamento fechado. Tiro de meta apenas para o Palmeiras. Festival de Cultura Portuguesa. A partir do dia primeiro no Multishow e Telecine. Canais Globosat. Vem Palmeiras mais uma vez. Lançamento para a cabeça do Gelson. E volta a jogada com Gilmar. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Está aí o placar. Passamos dos 30 minutos no primeiro tempo. Nélio toca atrás. Rodrigo protege. César Sampaio corta. Fabinho briga. Sampaio insiste. Evair não domina. Que perde e ganha, hein? Rivaldo. Roberto Carlos. O cara marcação. Deu uma trombada no Jura. O Jura pega a bola para o Flamengo. O Roberto Carlos não gostou da entrada, não. Jura fica sentindo. Rivaldo. Foi um empurrão do Índio. Mais uma falta para o Palmeiras. Reveja o lance. Pode ser um bom momento para o Palmeiras. Edmundo na cobrança. Evair na área. Antônio Carlos também é um bom cabeceador. César Sampaio fica ali esperando. 31 minutos. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Cobrança no segundo pau. Gilmar. Tira de tapa. Gelson na sobra. Vamos apenas lateral para o Palmeiras. Gustavo tem pressa. Roberto Carlos. Palmeiras vai com todo mundo. Gelson tira de cabeça. Mas olha o contra-ataque do Flamengo. Pode ser muito perigoso. Se o Marquinhos botar velocidade. Faz o toque à frente. Nélio. Devolução. Beleza para o Marquinhos. No mano a mano. Cortou. Belo lance. Vem o Flamengo. O Marquinhos tentou uma terceira finta e perdeu. Mas a sobra mais uma vez fica com o Flamengo. Sávio. Rodrigo passa no apoio. Charles faz o toque lateral com o Fabinho. 32 minutos. Jura mata no peito. Marquinhos se movimentando muito. Achou o espaço. Olha o Nélio. Protegeu. Dividiu. Entrada dura do Kleber. O Nélio sente. Jogadores do Flamengo. Jogadores do Flamengo reclamam da entrada. Olha. Foi no joelho. Foi no joelho. Vem Palmeiras. Edmundo. Zinho. Pode bater para o gol. Clareou o lance. Adiantou muito. Gelson recupera para o Flamengo. Nelson a entrada foi uma entrada violenta. E eu acredito que tem o Nélio aí. Estupido no replay. Deve ter lesionado o joelho dele. Porque o pé ficou preso no chão. E o Celso Sampaio entrou na perna dele. E eu acho que teve gravidade esse contigo. Entrada do Kleber, Nélio. A Kleber. Exatamente. Foi o Kleber. Muito cuidado aí com o Nélio. Lembra você que o Paulo Paiva já saiu contundido. O Flamengo pode ser forçado a fazer a segunda alteração. Aos 33 minutos no primeiro tempo. Nós dizemos aqui que o jogo estava pesado. Veja bem. 16 faltas. 11 do Flamengo. O Flamengo marca forte. A marcação muito forte no meio campo. Mas o jogo está descabando com a violência. E essa entrada do Kleber no Nélio foi uma entrada desleal. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Fica sempre a nossa torcida para que nada de mais sério tenha acontecido com o Nélio. O jogador que já operou inclusive o joelho ficou um longo tempo afastado do time do Flamengo. Cartão amarelo para o Gelson. Mais uma vez a entrada. Olha só. Tivemos um problema ali no sinal na hora da repetição. Mas deu para ver que o Kleber entrou. Entrou em cima. Com o pé em cima. Não foi na bola. Com o pé em cima. Vamos torcer para que nada tenha acontecido com o Nélio. Que já tem uma cirurgia de joelho. Cartão amarelo para a Gelson. Está aí a confirmação. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. São as emoções do Campeonato Brasileiro aqui no Esporte TV. O canal campeão. Fabinho. Fabinho vai para a cobrança. Sim, Nelson. Das 11 faltas que fez o Flamengo. O Fabinho fez 3. Mas destacar a boa marcação do bem campo do Flamengo. Especialmente com o Charles. O Fabinho e o Marquinho. Marcam muito bem. E não dão espaço ao Palmeiras. Charles protegeu. Kleber ganhou na vontade. Rivaldo puxa o contra-ataque do Palmeiras. Botou na frente e pediu a falta. Mais uma falta marcada. 35 minutos. Primeiro tempo de jogo. Vem Palmeiras. Amaral toca na frente. Edmundo tocou de primeira. Gustavo faz o cruzamento. Evair na grande área. Charles corta. Sávio. Rodrigo despacha para frente. Já voltou o Nélio. Felizmente. Voltou o Nélio. Aparentemente tudo bem com ele. Roberto Carlos. César Sampaio. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Antônio Carlos. Faz o toque lateral com o Zinho. Protege bem. Kleber. César Sampaio. Palmeiras tenta pressionar. Temos 36 minutos. Primeiro tempo de jogo. Charles na sobra. Nélio. Rodrigo mata no peito. Vem Flamengo. Vai o lançamento para as mãos do Veloso. Sai jogando o Palmeiras com o Antônio Carlos. Vai conduzindo. Lançamento mal feito. Índio na sobra. Que jogada, hein? Sávio. Deixou o Kleber na saudade. Voltou. Marquinhos toca mais atrás. Charles. Revolução para o Charles. Apertura para o Jura. Rivaldo já ficou. Tem espaço. Pode até bater para o gol. Ainda Jura. Marquinhos. E aí o toque de mão do Marquinhos. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Marquinhos faz o lançamento. Sávio na esquerda. Cara marcação do Gustavo. Passou o pé sobre a bola. Rodrigo. Charles cantou a jogada. Rodrigo prendeu. Dividiu. Antônio Carlos corta. Evair puxa o contra-ataque. Vem Palmeiras. Edmundo. Ganhou a dividida do Marçal. Gelson na cobertura. Bola para o Antônio Carlos. Índio. Deu para trás. Esporte TV. O canal campeão. Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. 38 minutos. Escanteio para o Palmeiras. Antônio Carlos marcado pelo Marçal. O Evair tem alguma liberdade. Kleber no primeiro pau. Bola passa por todo mundo. E aí sai jogando pela direita o Jura. Jelson estica na frente. Sávio. Curtindo uma de ponta direita. E. Programa inédito para assinantes Esporte TV. Estreia dia 8. Aqui no seu canal campeão. Jura. Olha o Sávio com liberdade. Faz o lançamento. A tentativa era com o Nélio. O Nélio não gostou do lançamento do Sávio não. Rivaldo. César Sampaio. Evair. Tem Palmeiras. Edmundo caiu no meio do caminho. Fábio. Charles. Parou. Vira na direita. Fabinho acertou a jogada com o Jura. Nélio e Sávio pedem na frente. Jura tenta o lance individual. Ainda Jura. Sobra fica com Marquinhos. Vem Flamengo. Marquinhos. Dividiu e perdeu. Antônio Carlos. Lançamento. Para a velocidade do Zinho. De primeiro lançamento para o Marçal. Passamos dos 40 minutos. Primeiro tempo de jogo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Zinho toca atrás. Antônio Carlos. O Palmeiras vem com todo mundo. Lançamento mal feito. É verdade, Luiz Carlos. O Flamengo marca muito bem no seu meio campo, como eu já falei. E disputa o jogo como se fosse uma final de campeonato. Ao contrário do Palmeiras. O Palmeiras percebe que não disputa o jogo da maneira como o Flamengo está disputando. Porque o Flamengo está no sufoco. Um ponto ganho só até agora. Então está jogando todas as fichas dessa partida. E joga uma boa partida. Especialmente na marcação do meio campo. Rivaldo. Lance de habilidade. Jura entra por baixo. Ainda é Rivaldo. Tentou entre as pernas do Jura. Lateral para o Palmeiras. Nickelodeon. A melhor programação infantil juvenil do mundo. De segunda a sexta, às 10 da manhã e às 4 da tarde. No Multishow. Canal Globosat. César Sampaio. Passou mal. Sábio Corta. Falta do Sampaio. Temos quase 42 no primeiro tempo. Rodrigo. Recua de longe. Volta a jogada com Gilmar. Pega de primeira. César Sampaio completa de cabeça. Zinho. Gustavo no apoio. Evair pede na grande área. Gustavo na linha de fundo. Cruzamento para o Evair. O desvio de cabeça. Tiro de meta apenas para o Flamengo. Na Vila Belmiro. Santos 1. Botafogo 0. São os demais resultados do campeonato para você aqui no Esporte TV. E aí o Kleber marcando o Nélio. E aí o Kleber marcando o Nélio. E o Gelson partiu para cima do Juiz. Mais uma falta marcada para o Palmeiras. E a falta existiu. E veja só. A clara foto do Gelson Marese. Reclamou sem razão. Agora eu vejo o Juiz muito fraquinho para esse jogo. Mundial de Superbike amanhã às sete da noite aqui no Esporte TV. Zinho e Roberto Carlos na cobrança. O Evair também fica por ali. Zinho. Levanta a bola. Kleber subiu. Desvia de cabeça. Edmundo. Na jogada ensaiada do Palmeiras. A falta marcada em cima do Gilmar. Errou. Errou o Juiz. Não houve falta. Repare bem. O Edmundo lá. Deu impedimento. Acho que não falta. Houve falta alguma. A jogada foi normal. Deu impedimento do Edmundo. O Bandeirinha estava lá realmente com a bandeira levantada. Realmente o Nelson deu o impedimento do Edmundo. Porque o Edmundo cabeceou a bola e depois um choque normal com o Gilmar. Perfeito. Mas o Bandeirinha aparecia no fundo lá com a bandeira levantada. 44 minutos. Primeiro tempo de jogo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. César Sampaio toca de primeira para frente. Temos quase 45. Domina Roberto Carlos. Passamos dos 45. Antônio Carlos. Palmeiras começa tudo de novo. Amanhã às 11 da noite aqui no Esporte TV. VT completo de Real Madrid com Postela pelo Campeonato Espanhol. Rivaldo. Gustavo passou, recebeu pela direita. Amaral. Tentou o cruzamento de primeira. Rodrigo toca por último. E o juiz deu o tiro de meta. É, eu acho que foi uma bola estourada ali. Realmente não foi corno não. Acertou o juiz. Já estamos nos acréscimos. Temos quase 46 minutos. Primeiro tempo de jogo. Gilmar está sentindo ali o ombro esquerdo. Passamos dos 46. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. César Sampaio dividiu. Roberto Carlos na sobra. Rivaldo. Não, César Sampaio. Roberto Carlos passou, pediu. Lançamento muito longo para o Roberto Carlos. Vamos 46 e 34. Aí o Cidraque Marinho. Termina na Vila. O primeiro tempo de Santos. 1, Guga. Botafogo, zero. Kleber. Dividiu com disposição. Bola no alto. Fabinho tocou lateral para o Palmeiras. Chegamos agora. Aos 47 minutos no primeiro tempo. Palmeiras vai tocando a bola. Bola recuada de muito longe para o Veloso. Torcida do Flamengo pede o final do primeiro tempo. Rivaldo. O juiz olhou no cronômetro mais uma vez. Tem o Zinho livre. Bola para o Zinho. Vem Palmeiras. Vem Palmeiras. Gustavo no apoio. Lançamento para o Evair na grande área. O Gelson pediu o toque de mão. Vamos ver o que deu o juiz. Deu o toque de mão do Evair realmente. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Finalzinho de primeiro tempo. Temos quase 48. Realmente o Evair ajeitou com o braço esquerdo. Quando o juiz ergue o braço e apita o final do primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Gol de Sávio. Aos 13 minutos desta primeira etapa. Lielsen Elias. Gostou do primeiro tempo? Foi um jogo disputado. Onde prevaleceu a boa marcação no meio-câmbio do Flamengo. E a sua defesa muito bem postada. O Palmeiras não marcou tão bem. O Zinho e Amaral não apareceram na marcação. Quem marcou mais foi o Serra Sampaio. O Palmeiras insistiu em jogar pela ponta direita com o Edmundo e com o Gustavo. Não tendo sucesso. O Roberto Carlos acanhado na partida a nível ofensivo. Quase não atacou. E sem sombra de dúvida que Charles, Fabinho, Marquinhos. Esses três homens do meio-campo. E mais o talento do Sávio. Fizeram com que o Flamengo saísse da primeira etapa com a zero. Vamos ao tempo de bola em jogo. Tivemos 28 e 34. Tivemos de bola parada 19 e 33. Quem teve mais a bola no primeiro tempo? O Flamengo. Teve pouco mais. 14 e 21 contra 14 e 13 do Palmeiras. Final de primeiro tempo. Um para o Flamengo. O Sávio. Zero para o Palmeiras. Já já os melhores momentos do primeiro tempo. Os números do primeiro tempo para você. Os números de faltas. Chutes a gol. Escanteios cedidos. Já já para você. Tudo isso no intervalo aqui no Esporte TV. O Canal Campeão. Mielsen Elias. O Banderlei tem no banco. O Gato Fernandes. O Tonhão. O Cláudio que está voltando ao time. Está no banco. O lateral Cláudio. O Paulo Zidoro. E o Maurílio. Você acha que caberia alguma alteração no time do Palmeiras? Já que o Paulo Nunes está realmente entrando no lugar do Nélio. Que não tem condições para voltar. É, realmente o Nélio não volta à equipe do Flamengo. Devido àquela contusão com o Kleber. Mas eu acho que o Palmeiras não vai mexer não. A questão do Palmeiras não é trocar peças. E sim, é colocar a maior determinação dentro da partida. Sem soma de dúvidas que o Palmeiras é uma equipe de maior categoria que o Flamengo. Mas a disposição do Flamengo está sendo o ponto alto nessa partida. Nós temos aqui alguns descalços, alguns dados. Veja bem, o Fabinho, o Marquinhos e o Charles fizeram 10 roubadas de bola no meio campo. Enquanto que no Palmeiras nem o Zinho e o Neamaral roubaram uma bola sequer. As roubadas de bola foram feitas pelo Kleber, Antônio Carlos e Serra Sampaio. Isso demonstra que o meio campo do Flamengo está superior que o Palmeiras. Mas pela determinação. Então eu creio que o Palmeiras tem que voltar com a maior disposição para o segundo tempo. Um outro dado desses números, Nielsen, é que o Flamengo para a jogada no meio campo. E o Palmeiras está parando quase na entrada da sua defesa apenas com o César Sampaio e com os dois zagueiros. E outra coisa, os jogadores que mais receberam as faltas do Palmeiras foi o Rivaldo e o Zinho. Quatro cada um. Feitos pela meio campo do Flamengo. E o Zinho, de uma certa maneira, durante o jogo ele sumiu da partida. Pela boa marcação que faz o Flamengo. Então eu acho que o Palmeiras tem que disputar a bola com a mesma vontade de estar disputando a equipe do Flamengo. Se equilibrar isso, eu creio que o Palmeiras hoje tem mais categoria que o Flamengo e pode até virar esse jogo. Quase tudo pronto. Vai rolar a bola no segundo tempo. Saída pertencendo ao Flamengo. Bola rolando. Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Rodrigo. São os instantes iniciais do segundo tempo para você aqui no Esporte TV. Charles. Brigando com o Rivaldo. Zinho na sobra. Ainda Zinho. César Sampaio. Paulo Nunes entrou com a 15 no lugar de Nélio. Camisa 10 no Flamengo. Zinho. Índio sai jogando. E sobre essa troca, Olos Carlos, eu ouvi o Nélio dizendo no intervalo do jogo que sentia o joelho frouxo, solto. Então realmente pode ter sido uma confusão grave. Esperamos que não. Vem Amaral. Vem Palmeiras. Gustavo no apoio. Rivaldo pediu. Gustavo prendeu. Volta a jogada. César Sampaio. César Sampaio. Evair. Roberto Carlos. Zinho. Estica com Evair. Na linha de fundo. Temos um minuto no segundo tempo. Temos um minuto no segundo tempo. César Sampaio. Zinho. A pressão é do Palmeiras. Roberto Carlos passa, divide e conjura. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Atlético de Madrid ao vivo em transmissão exclusiva à Esporte TV. Zinho vira o jogo na direita aqui com Gustavo. Toca a bola o Palmeiras. Amaral bobiou. Ele divide. Sávio ganha. Maisinho recupera. Bota a velocidade. Ainda Zinho. Vai conduzindo. Abriu o Edmundo. Não foi. Ficou paradão o Edmundo. Temos apenas tiro de meta para o Flamengo. O Palmeiras tem por características jogar pelo meio. Até pela qualidade técnica dos seus jogadores. Então a gente vê poucas vezes uma ultrapassagem pela ponta esquerda, pela ponta direita. Porque quem cai ali às vezes é o Edmundo, o próprio Ivaí. O Zinho e o Rivaldo poucas vezes vão pela ponta. Então eles jogam sempre pelo meio. Kleber. Rivaldo matou na canela. Marquinhos girou bonito. Fabinho. Lançamento à frente está impedido. Sávio. Terminou há pouco o voleibol. O Brasil venceu a Alemanha. 3-7 a 0. As meninas vão jogando bem. 15-5, 15-7 e 15-5. César Sampaio. Gustavo. Rivaldo. Tem espaço. Bota na frente. Ainda Rivaldo. Edmundo pela direita. Rodrigo por baixo. Acabei de comentar. O Rivaldo pelo meio e o Edmundo pela ponta direita. É a maneira que joga o Palmeiras. A entrada do Edmundo. O Rodrigo fica sentindo. O Flamengo já fez as duas alterações. Vamos rever o lance. O Edmundo também entrou por cima. Foi um lance bem parecido. Cléber e Nélio. Está um jogo pesado. Infelizmente o nosso futebol. Tenta campeão do mundo. Não pode ver se há anos assim. Tem que jogar futebol. E não fazer faltas violentas. O Rodrigo é um garoto de apenas 18 anos. Começando agora a sua carreira. Vem Palmeiras. Gustavo. Dividiu com o Charles. Tiro de meta para o Flamengo. Errou o juiz. Essa bola foi escanteio. O Charles foi o último a tocar na bola. Hoje às 8 da noite. Compacto do amistoso Brasil e Chile. Aqui no Esporte TV. Flamengo fica com 10 no gramado. Eu lembro a você que o Flamengo já fez as duas alterações. Rivaldo. 4 minutos. Segundo tempo de jogo. Evair. Gustavo pediu na direita. Evair prendeu e perdeu. Charles. Paulo Nunes. Na velocidade encara a marcação do César Sampaio. Vem Paulo Nunes. Marquinhos. Tem o Fabinho ao seu lado. Parou. Prendeu. Rodrigo já voltou. Domina Rodrigo. E o Flamengo ganha mais um lateral. Aí o lateral Gustavo. Bateu muito mal o Rodrigo. O Sávio não entendeu. Edmundo. Bota na frente. O Marçal já ficou. Gelson veio por baixo na moral na disposição. Mas jogando bem como líbero o Gelson não, Nielsen. Uma grande partida do Gelson. Saindo na hora certa. Cobrindo bem. Muito boa partida. Passamos dos 5 minutos no segundo tempo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Roberto Carlos toca na frente. Deu para o Índio. E aí tome contra-ataque do Flamengo. Antônio Carlos volta a jogada. Lançamento à frente. Vem Palmeiras. Roberto Carlos. Zinho. Roberto Carlos passou, pediu. Lançamento para ele. Cruzamento. Bola fechada no alto é do Gilmar. Primeira subida do Roberto Carlos. Lá pela ponta esquerda. Deu em todo o jogo. Falta do César Sampaio. Ele deu a falta do Paulo Nunes. Vem o Palmeiras mais uma vez. Ebaí recebeu. Charles cortando. Paulo Nunes. Cara a marcação. Fabinho passou bem pela direita. Paulo Nunes pede a devolução. Tentativa era com o Paulo Nunes. Rivaldo. Procura um companheiro desmarcado. Vai conduzindo o Rivaldo. Ebaí. Girou. Gustavo. Edmundo. Bem aberto pela direita. Busca a tabela. Rivaldo. Até bateu para o gol. Faz a devolução para o Edmundo. Recebeu na grande área. E aí. Já não vale mais nada. Já estava impedido o Edmundo. Um detalhe interessante, meus clausos. Quando o Edmundo cai aqui pela ponta. O Marçal acompanha ele. Marca ele em cima. Eu não sei se foi a determinação do técnico Carlinhos. Mas isso ficou evidente. O Marçal marca de perto o Edmundo. Quando ele cai pela ponta direita. Está aí a fera, Edmundo. César Sampaio. Amaral toca na frente. Vem Palmeiras. Rivaldo. Prende muito o Rivaldo. Tem muita habilidade, mas prende. Roberto Carlos. Evair na grande área. Protege. Saiu da área. A pressão é do Palmeiras. Até o Kleber está chegando. César Sampaio toca na frente. Amaral de frente para o gol. Ele tenta o chute. Bola pegou no Charles. Gustavo divide. Sobra fica com o Amaral. Edmundo. Zinho. Arrisca. Bateu para o gol. Tiro de meta apenas para o Flamengo. Roberto Carlos gostou. Palmeiras está chutando muito pouco a gol realmente. Esporte TV. O canal campeão. Arara Gilba e Postos Petrobras. Torcendo pelo Brasil. Mais uma falta em cima do Rodrigo. Temos nove minutos no segundo tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Charles. Flamengo vai tocando a bola. Fabinho. Se manda no apoio Jura. Paulo Nunes. Fabinho. Volta a jogada com o Charles. Rodrigo. Flamengo vai tocando a bola. Sávio pediu na frente. Recebeu. Encara a marcação. Jogando para trás o Sávio. Fabinho. Bola saiu da esquerda. Vai para a direita. Jura. Paulo Nunes. Marquinhos. Ainda Marquinhos. César Sampaio. Apertura na marcação. Charles. Apertura mal feita. Roberto Carlos. Se manda a falta. O detalhe interessante Luiz. É que o Flamengo agora. Ele segura a bola na frente. Então com isso. A sua defesa respira. O detalhe importante de um jogo como esse. É prender a bola na frente. Deixar a sua defesa respirar. Até o meio campo respirar. Passamos dos 10 minutos no segundo tempo. Vem buscar o jogo. Evair. Edmundo. Perdeu na bola agora. Gelson. Trabalhando com o Marçal. Vem Flamengo mais uma vez. Vem na antecipação. Antônio Carlos. Jogada bonita do Marçal. A torcida gostou. Gustavo faz o toque lateral. Zinho. Roberto Carlos. Rivaldo. Índio aperta na marcação. Comete mais uma falta. Sofre sucessivas faltas o Rivaldo. E vai aí. Roberto Carlos. Ganhou a parada. Já na grande área. Faz o cruzamento. Gilmar pediu a saída de bola. Tiro de meta apenas para o Flamengo. Mas melhorou o Palmeiras, hein? Eu estou gostando mais do Palmeiras no segundo tempo. Roberto Carlos agredindo mais. Aparecendo mais no apoio. Melhora o Palmeiras. Falava há pouco. Das faltas sofridas pelo Rivaldo. Já são cinco em todo o jogo. São os números da partida para você aqui no Esporte TV. O canal campeão. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Bola sai em lateral para o Flamengo. Amanhã às cinco da tarde tem campeonato brasileiro Vasco e Internacional. Ao vivo para todo o Brasil. Inclusive Rio de Janeiro em transmissão exclusiva à Esporte TV. O placar vai divulgando público e renda. Temos uma renda de R$ 48.669. E você teve o público pagante. Oito mil quinhentos e trinta e nove espectadores. Marquinhos bota na frente. Sobra fica com o Amaral. Rivaldo. Mais uma falta. A sexta. Na verdade o time do Flamengo não deixa o Rivaldo jogar. O Rivaldo tenta jogar. Tenta articular as jogadas. Mas sempre a marcação de perto. Sempre a falta. Mais uma falta agora em cima do Gustavo. Duas faltas em 15 segundos. O Flamengo vai parando o jogo. Zinho. César Sampaio. Ganhou a parada. Charles. Sempre o Guerreiro cortando. Jura. Sentiu Jura. Lateral para o Palmeiras. Jura reclama do juiz. Roberto Carlos. Um Flamengo. Zero Palmeiras. Zinho Bobiô. Mais um lateral para o Palmeiras. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você no Esporte TV. Quase não participou do jogo no segundo tempo. Veloso. César Sampaio. Vem mais uma vez o Palmeiras. Bola levantada na área. Contra-ataque do Flamengo pode ser perigoso. Sávio bota a velocidade e faz o lançamento para o Paulo Nunes. No mano a mano. Bela recuperação do Amaral e a falta do Paulo Nunes. 14 minutos no segundo tempo. Você está revendo o lance. Mais uma vez. Tem Palmeiras. Antônio Carlos. Faltas cometidas. O Flamengo cometeu 20. O Palmeiras 9. Edmundo. Palmeiras vai pressionando. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Aí o Edmundo tenta sempre o lance mais bonito. Rivaldo recupera. Abre aqui na direita. Vem Gustavo. Vem Palmeiras. Evair. Rivaldo. Edmundo. Evair. Palmeiras no toque de bola. No toque de bola. Chega o Palmeiras. Domina Charles. Palmeiras quase não chuta gol também. Palmeiras só quer fazer gol na pequena área. E o bloqueio que faz a defesa do Flamengo ali é perfeito. Palmeiras não consegue entrar na defesa do Flamengo. Continua jogando pelo meio. Assim fica um pouco difícil. E é um detalhe, Nielsen, que a gente observou no jogo Palmeiras e Santos. Palmeiras já insistiu muito pelo meio naquela oportunidade. Vem com todo mundo. Vem Kleber. Cruzamento para a área. Cabeçada para fora. Agora Rivaldo perde. Talvez a melhor chance do Palmeiras em toda a partida. Mais uma vez. Cruzamento do Kleber. No capricho. Rivaldo livre, livre. Cabeceando para fora. No primeiro tempo ele cabeceou uma no travessão. Mas foi num cruzamento. E estava muito marcado. Agora estava absolutamente livre. Escolheu o canto. E perdeu o gol. No primeiro tempo deu uma cabeçada. Nos cantei o primeiro pau. Agora ele estava livre de poder ter empatado o jogo. Mas o detalhe em relação ao jogo do Santos contra o Palmeiras. Que nós fizemos nos casos. É que eu creio que o Flávio Conceição faz falta da equipe do Palmeiras hoje. O Amaral não está bem na partida. E naquela partida ele chegou até quase fazer um gol. Nós recortamos esse lance. E hoje eu vejo o Amaral muito acanhado dentro da partida. Lembrando que naquela oportunidade na partida contra o Santos. O Flávio Conceição saiu machucado. Sentiu uma contusão muscular. Por isso desfalca hoje o Palmeiras contra o Flamengo. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Vem Palmeiras com Gustavo pela direita. Zinho. Antônio Carlos. Deixa a jogada. César Sampaio. Paulo Nunes aperta. E vai aí. César Sampaio. Palmeiras vem no toque de bola. Foi puxado pelo calção. Isso é cartão. Não tem jeito. O Marquinhos puxou o cartão. Perfeito, Júlio. Falta para o Palmeiras. Puxou o calção realmente. Falta clara para cartão amarelo. 17 minutos. Segundo tempo. Cobrança no alto. Kleber ajeita de cabeça. Isso é uma jogada manjada do Palmeiras. Kleber. Domina. Cartão amarelo para Marquinhos. Está aí a confirmação. Vem Kleber pela direita. E aí mais uma vez os jogadores do Flamengo demonstram grande disposição. Charles trabalhando muito no jogo. E a jogada mais perigosa do Palmeiras foi o primeiro do Kleber. O Kleber veio aqui pela direita cruzar para o Rivaldo. O Zinho também não se encontra bem nessa tarde de hoje. O Zinho não conseguiu articular uma jogada ainda. Vem Palmeiras. Gustavo na jogada individual. Rodrigo domina. Marçal. Paulo Francis, Lucas Mendes, Nelson Motta e Caio Blinder em mesa redonda. Manhattan Connection. Amanhã às 10 da noite no GNT. Canal Globosat. Mais um lateral para o Palmeiras. Esporte TV, o canal campeão. Com os fundos de investimento Bradesco, você tem várias opções de jogada. Mas o resultado é um só. Você sempre sai ganhando. Gustavo. O Palmeiras vem com todo mundo. Antônio Carlos faz o cruzamento. Bola no alto. Sobra fica com o Paulo Nunes. Contra-ataque do Flamengo. Podia ser perigoso. Kleber despacha para frente. Índio corta. Marçal completa. Um Flamengo. Zero Palmeiras. Fabinho. Flamengo põe velocidade. Lançamento para o Sábio. Vem Antônio Carlos. Sai jogando com personalidade. Rivaldo mais uma falta. Mais uma do Fabinho. De novo. Rivaldo tem muita habilidade. Insiste nos dribles. O Flamengo vai parando as jogadas. Zinho. César Sampaio. Vem Palmeiras. Lançamento muito mais para o Jura. Ele faz o toque lateral. Lateral para o Palmeiras. O Flamengo recuou um pouco a sua marcação. Pelo tempo ele marcava mais à frente. Agora está marcando aqui em cima da linha da grande área. O que acontece? Atrai o Palmeiras para o seu próprio campo. Então já modificou a marcação do Flamengo em relação ao primeiro tempo. E aí o Palmeiras está chegando. Chegando bem. O Palmeiras daqui a pouco pode até fazer um gol. Você viu o que eu falei no início da transmissão. As torcidas organizadas com as faixas viradas. Veja lá o fundo. No alto nessa imagem. Pela campanha que vem fazendo o Flamengo. O Flamengo realmente é um time de massa. Com um ponto ganho só é muito pouco. Mas está aí ganhando de 1 a 0. Vamos ver se depois do jogo eles viram a faixa. 20 minutos. Segundo tempo de jogo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Gol de Sávio. Vem Palmeiras. Vem na pressão. Rivaldo subiu. Marçal ganhou no alto. A pressão é toda do Palmeiras. Que vem com todo mundo. Edmundo. Achou o espaço. Achou o Evair. Tentou o cruzamento. A bola pegou no Marçal. Jogadores do Palmeiras pediram pênalti. Amaral na sobra. Gustavo pela direita. Tome cruzamento. Gilmar ficou no meio do caminho. Mais uma cabeçada para fora do Rivaldo. Perde mais um gol. Incrível Rivaldo. Uma falha do Gilmar. Saiu. Foi até a risca da pequena área. Deixou o gol vazio. É uma falha do Gilmar. Ele tomou uma atitude. No meio caminho ele parou. Isso não pode acontecer com um goleiro. De sua categoria. Mas eu volto a bater na mesma tecla. O Flamengo recuou. E o Palmeiras. Imprensa o Flamengo. Já podia ter feito um gol. Duas vezes com o Rivaldo. Duas cabeçadas do Rivaldo para fora. Que poderiam ter sido os gols do Palmeiras. Charles. Vem Flamengo. Rodrigo. Carlinhos vai na beira do gramado. Sávio. Revolução para o Rodrigo. Com decisão. Kleber gira. Manda para frente. Charles de calcanhar. Carlinhos não gostou nada, nada da jogada do Charles. E a falta no Gustavo. Outro detalhe, Luiz Carlos. O Flamengo não ganha os rebotes defensivos. Essa jogada agora foi o Amaral que apareceu ali. Na intermédia do Flamengo. Ganhou o rebote. Fez o passe para o Gustavo. Que cruzou para o Rivaldo. Então, tem que modificar a marcação do Flamengo. Se quiser, ele vai continuar com esse resultado. Tivemos cartão amarelo para Rodrigo. Está aí a confirmação. Vem Edmundo. Marçal. Entrou com vontade também na partida. Canha. Bota na frente. Vem o zagueiro. Estica com o Sávio. O contra-ataque do Flamengo pode ser perigoso. Ainda Sávio. Gingô. Encarou a marcação no detalhe. O drible para você. Na linha de fundo. Sávio. Cruzamento no segundo pau. Marquinhos na grande área. Tocou no meio. Tocou para Ninho. Vem. O Flamengo perdeu uma boa chance. 23 minutos. O jogo é lá e cá. Vem Palmeiras. Zinho bota a velocidade. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Edmundo na grande área. E aí mais um impedimento marcado. Edmundo pede rapidez na hora do lançamento. É verdade. O Zinho demorou um pouco. E quando fez o lançamento pegou Edmundo impedido. Mas o jogo melhor com o tempo. Diminuíram as faltas. E a qualidade técnica cresce com isso. Chute zagou. O Flamengo deu 2. O Palmeiras 5. Mas o Flamengo vai vencendo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. E vai caindo até aqui pelo menos. O último invicto no campeonato brasileiro. Marcelo Fernandes faz o segundo do Santos. 2 para o Santos. 0 para o Botafogo. Kleber. Rivaldo. Protege pela meia direita. Vem Rivaldo. Que habilidade. Bota na frente. Edmundo. O lançamento. Evair bateu para o gol. Gilmar. O chute saiu. Dividido. Foi prensado na hora do arremate. O Evair. O Palmeiras cresce muito no jogo. Já merecia fazer o gol de empate. Neste momento é melhor que o Flamengo. O Flamengo joga a base de contra-ataque. Mas me parece que o esforço também. Que o Flamengo fez no primeiro tempo. Está acarretando agora um desgaste muito grande. O Flamengo chega à frente. Mas os dois homens de meio já não acompanham a jogada. E o Palmeiras ao contrário. Cresce. E poderá empatar o jogo. Marçal corta. Rivaldo. Sentiu a cabeça. Está valendo. Charles protege. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Sabe o que jogada. Antônio Carlos diz que a bola saiu. Jogadores do Palmeiras cercam o juiz. Aí vai pintar cartão amarelo. Eu gostaria de rever esse lance. Porque eu... É, realmente ele por baixo. Foi uma falta feia. Mas ele por baixo. Ele tocou no sábio realmente. Não sei se era falta para cartão não. Viu, Luiz Carlos? Acho que não merecia cartão. Mas realmente foi falta. Antônio Carlos fica na bronca. Teremos duas alterações no Palmeiras. Cartão amarelo para Antônio Carlos. Vão entrar Maurílio e Paulo Isidoro. Já, já duas mexidas no Palmeiras. Partida ganha em emoção. Vem Palmeiras. Passamos dos 25 no segundo tempo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Ganha a parada, Rodrigo. Bota na frente. Bom sair. Amaral e Gustavo. Nielsen. Ele tira o lateral direito, o Gustavo. E o Amaral que realmente estava apagado. E põe dois jogadores de frente. Paulo Isidoro e Maurílio. Mexeu bem o Wanderlei. Mais uma vez mostrou que isso é um técnico competente. Ele quer ganhar o jogo e sente que o Flamengo recua. E vai com mais homens de frente. Tentar fazer o gol de empate. Rodrigo. Faz a inversão de jogada. Da esquerda para a direita. Achou espaço. Está livre o Paulo Nunes. Encarra a marcação. Volta a jogada. Jura passa. Passe do Marquinhos foi ruim. Índio cortou. Paulo Isidoro. Faz o toque lateral. Este é Zinho. Vai conduzindo Zinho. Maurílio no lugar do Gustavo. Primeira alteração no Palmeiras. A segunda, Paulo Isidoro. Com a 15 no lugar de Amaral. Camisa 8. Está aí, Maurílio. O Palmeiras vem com todo mundo. Vem com o Rivaldo. Edmundo pediu no meio. Ele voltou a jogada com o César Sampaio. Agora sim, Edmundo. Saiu da falta. Conduz. Passa pelo segundo. Edmundo. Grande lance. Marçal cortou. Exagerou o Edmundo. Mais uma vez o Edmundo. Fez uma bela jogada. Negócio que pintar o quadro na hora de assinar borrar tudo. Foi quem fez o Edmundo agora. Kleber. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Quase 28 minutos. Temos 27 e 50 agora no segundo tempo. O time do Palmeiras vai sentindo. Vai ficando nervoso. Vai caindo o último invicto do campeonato. Ainda temos muito jogo. Esporte TV. O canal campeão. Novo gol. Mais um gol da Volkswagen. Maurílio está jogando bem aberto pela direita. Cruzamento do Antônio Carlos. No segundo pau a cabeçada. Gilmar. Eternamente jovem. Filme inédito com o Mel Gibson. Hoje às nove da noite no Telecine. Canal Globosat. Vai assegurar a defesa do Gilmar. Kleber fica sozinho na defesa. O Palmeiras vem com todo mundo. Vem com o Antônio Carlos. Vem com o Roberto Carlos. Já tirou o Gustavo. Botou o Paulo Isidoro. E o Maurílio. Mais dois atacantes. O Amaral. E teoricamente seria um homem mais de marcação. Criou muito pouco. Já saiu. Teremos uma partida muito emocionante. Promessa de muita emoção até o final do jogo. O próprio Gustavo já não estava aparecendo tanto no apoio. Então o Vanderlei percebeu isso. E tirou. E botou dois homens de frente para tentar virar essa partida. Paulo Nunes. Ajeita para a perna esquerda. Bateu para o gol. Dando um susto no Veloso. Estava sozinho. Buscou a jogada individual. A bola saiu à direita do gol do Palmeiras. 29 minutos. Segundo tempo de jogo. No Maracanã permanece um Flamengo. Zero Palmeiras. Paulo Isidoro. Sobra fica com o Sávio. Prende a bola Rodrigo. Marçal manda para frente. Deu no peito do Kleber. Edmundo. Fabinho já ficou. Gelson corta. Paulo Nunes. Na briga com o Rivaldo. César Sampaio. Bonito lance. Levou vantagem. Evair. Zinho. Bola de pé em pé. E aí o Zinho erra o lançamento. O Rodrigo manda para frente. E olha só quem ele achou. Sávio. No mano a mano. Chega bem o Flamengo. Sávio caiu. Pediu o pênalti. O lance com o Kleber. Kleber. Tem muito mais corpo que o Sávio. Sem dúvida. Vamos rever o lance. Para mim não houve nada. É uma jogada normal. Não houve nada. Agora o Sávio é um perigo. Pelo contrário. O Sávio que apoia a mão no Kleber. Foi até o inverso. Mas todas as vezes que o Sávio pega na bola. É um perigo para a defesa do Palmeiras. Passamos agora dos 30 minutos. Temos quase 31. 31 agora. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Maurílio. Que disposição do Charles. Por isso que ele é o Charles Guerreiro da torcida do Flamengo. Rodrigo. Outro que está fazendo uma bela partida. Jogando com disposição. Lateral para o Flamengo. Festival de Cultura Portuguesa. A partir do dia 1º. No Multishow e Telecine. Canais Globossat. Charles. Paulo Nunes. E aí o juiz parou a jogada. Tem que dar cartão para o Paulo Nunes. O jogador não pode fazer isso. É verdade. Mas eu não vi falta do Paulo Nunes no lance não. Eu acho que ele ia sair limpo da jogada. Mas a atitude que ele tomou para reclamar. Devia ser divertido. Paulo Isidoro. Jura toca. Rio. Rio. Programa inédito para assinantes Esporte TV. Estreia dia 8 aqui no seu canal campeão. Passamos dos 32. Torcida do Palmeiras resolve incentivar o time. O último toque foi do Índio. É escanteio. Edmundo vai para a cobrança. Antônio Carlos. Kleber. Vem todo mundo. Edmundo. Levanta a bola. Olha o Kleber. Desviou. Na trave. Na trave. A trave salva mais uma vez o Flamengo. E tome contra-ataque Paulo Nunes. Reveja o lance. Sávio recebe na frente. Você está revendo a cabeçada do Kleber. Sávio vem pela esquerda. Encara a marcação. César Sampaio bem na cobertura. Zinho. 33 minutos. Segundo tempo de jogo. O jogo é lá e cá. O jogo é bom. Paulo Isidoro. E aí perdeu para o Marquinhos. Detalhe interessante, Luz Carlos. Que todas as bolas que foram perigo ao gol do Flamengo. Foram bolas altas e cabeçadas. Foram quatro cabeçadas. Três do Rivaldo e uma agora do Kleber. Do Kleber na trave. Do Rivaldo na trave. E aqueles dois gols que ele perdeu de cabeça. Vemzinho. Vem Palmeiras. A pressão é toda do Palmeiras. Lançamento para o Evair. Saiu Gilmar. Se o Evair tivesse tocado por cobertura, faria o gol. O Gilmar deu muita sorte de dança agora. Eu acho que tem que se precipitou na jogada porque o índio acompanhava o Evair. Marçal foi derrubado. Juiz mandou seguir. O jogo fica muito corrido. O Edmundo fica bom agora no segundo tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Rivaldo. Edmundo. César Sampaio passou e recebeu. Paulo Isidoro. E o Edmundo pedindo. Ele abre na direita com o Maurílio. Cruzamento. A bola pega no Rodrigo. Mais um escanteio para o Palmeiras. Promessa de sufoco para a defesa do Flamengo. É porque a jogada mais perigosa contra o gol do Gilmar foi o jogo aéreo. Foi dois escanteios e dois cruzamentos. Porque o Palmeiras não consegue entrar com a bola no chão pelo meio da zaga do Flamengo. Maurílio cobra. Cobrança aberta. Palmeiras insiste. A bola fica com o Fabinho. 34 minutos. Mais um cruzamento para a área. Índio tira. Botou no pé do Maurílio. Bateu para o gol. Bateu mal. Nickelodeon. A melhor programação infanto-juvenil do mundo. De segunda a sexta, às 10 da manhã e às 4 da tarde no Multishow. Canal Globossat. Palmeiras tem pouco mais de 9 minutos agora para tentar pelo menos um empate. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Vai caindo o último invicto do campeonato. Falta para o Flamengo. Sávio. O autor do gol. Paulo Nunes. Cruzamento. Bola fechada. César Sampaio toca. Kleber. Domina o Flamengo. Domina Fabinho. O Flamengo prende a bola no ataque. O que está certo. Paulo Nunes. Sávio. Já na grande área. Marquinhos. 3 na marcação. Ainda Marquinhos. Parou. Prendeu. Volta a jogada com o Charles. Viu a subida do Rodrigo. Vem pela esquerda. Ainda Rodrigo. Faz o cruzamento. Kleber tira. Marquinhos na sobra. Bateu para o gol. A bola pega no Kleber. Charles. Abre na direita. Fabinho. Tome cruzamento. Olha o Sávio. Cabeceou. Tentativa era com o Paulo Nunes. César Sampaio tira. Ele vai ir a jeito e a jeito mal. Jura. Charles. Vem Flamengo. Sávio. Cara a cara. Pintou o gol. Sávio isolou. Absolutamente livre. Cara a cara com o Veloso. O Kleber só olhou. Ele escolheu o canto e bateu mal. Mas nos carros. Essa bola tem que ser cruzada. Ele tinha que visar o canto esquerdo do gol do Veloso. Que é uma bola muito mais difícil para o goleiro. Porque ele fechava o seco do direito. E o Sávio pegou na orelha da bola e exoniu a bola. 37 minutos. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Vem Palmeiras. Antônio Carlos. Ajeita, risca e chuta mal. Esporte TV. O canal campeão. Sempre Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Eu lembro a você que hoje, logo depois de Flamengo e Palmeiras, portanto daqui a pouco, tem campeonato espanhol. Celta de Vigo e Atlético de Madrid ao vivo em transmissão exclusiva à Esporte TV. Narração de Maurício Torres e os comentários de Hans Henningsen. Cartão amarelo para o Gilmar. Vai a confirmação do cartão para o camisa 1 do Flamengo. Vem Palmeiras mais uma vez. Marçal tira de cabeça. César Sampaio insiste. Gelson adiantou e de mundo brigou. 38 minutos. Rivaldo. Edmundo. Do jeito que gosta. Evair protegeu. Gelson cortou. Charles. Vem Flamengo. Os contra-ataques do Flamengo são perigosos. Lançamento muito longo para o Sávio. Paulo Isidoro. Girou bonito. O Rodrigo da jogada. Maurílio. Marçal com disposição. É lateral para o Palmeiras. Mundial de Superbike amanhã às 7 da noite aqui no Esporte TV. Passamos dos 39. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Sávio correndo atrás da bola. Antes dele, Roberto Carlos. Voltando a jogada com o Veloso. Falta. Tônio Carlos empurrou. Vai caindo o último invicto do campeonato brasileiro. Flamengo vai vencendo no Maracanã ao Palmeiras. Temos quase 40 minutos no segundo tempo. Paulo Nunes bobiou. Zinho cortou. Cobrança displicente também do Rodrigo. Olha o Rivaldo. Bota na frente. Mais uma falta. Mais uma vez derrubado pelo Fabinho. Palmeiras tem muita pressa. Passamos dos 40. O Carlinhos fica desesperado na beira do gramado. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Roberto Carlos toca na frente. Maurílio. Tome cruzamento. Bola no alto. Paulo Nunes na sobra. Olha o contra-ataque do Flamengo. Lançamento ruim. Bola para o Veloso. Antônio Carlos. Palmeiras vem no abafo. Vem com todo mundo. Cruzamento. Jura. Escanteio para o Palmeiras. Partida fica dramática para as duas torcidas. Roberto Carlos. Tome cruzamento. Bola no alto. Gilmar. Está valendo o chute. Gilmar defende. O juiz não deu a falta no Gilmar, não. Fabinho tira. Que pressão do Palmeiras. Mais cruzamento para a área. Bola no alto. Antônio Carlos subiu e não achou. E o Gilmar usa agora toda a sua experiência. Cai. Vai parar o jogo aí pelo menos um minuto. Não houve nada mesmo não, hein. Jogada limpa. O Gilmar que largou a bola e acabou fazendo a grande defesa. Mas não houve falta do Gilmar. Ele agora está valorizando aí para ganhar tempo. Na sequência fez uma linda defesa o Gilmar. Mas o que o Gilmar está saindo mal do gol hoje, hein. Brincadeira. Como está saindo mal o tetracampeão Gilmar? O Gilmar não está uma tarde muito feliz. Mas ao mesmo tempo com muita sorte. Porque na verdade as falas que aconteceram não surgiram os gols do Palmeiras. E o outro detalhe. Os cinco lances mais perigosos contra o Gilmar foi de jogo aéreo. Foi de cruzamento sobre a área. Isso demonstra que o esquema que o Carlinhos montou de três zagueiros deu resultado. Porque o Palmeiras não conseguiu entrar com a bola no chão. E teve que utilizar do jogo aéreo. Aí o Palmeiras levou vantagem. Porque na cabeçada ganhou cinco vezes a defesa do Flamengo. Mas não converteu em gol. Um para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. 42 e 32. A partida vai chegando ao seu final. Lance feio ali do Charles com o Rivaldo, hein. Jogo aéreo. O Flamengo tentou seis bolas no jogo aéreo. Palmeiras 23. Comprovando aí o comentário anterior do Nielsen. E o detalhe. Como apanhou o Rivaldo hoje. Eu estou compendo o Rivaldo porque ele não conseguiu articular nenhuma jogada. Ele pega da bola. É derrubado. 43 minutos. Segundo tempo de jogo. Vai todo mundo para a grande área do Flamengo. Vem Palmeiras no sufoco, no abafazinho. Levanta. Olha o contra-ataque do Flamengo. Pode ser perigosíssimo. Paulo Nunes bota a velocidade. O Palmeiras estava todo na frente. Fabinho passou pela direita. Bola para ele. Lançamento muito longo. Tiro de meta para o Palmeiras. Falta marcada. Alberto Carlos ainda foi empurrado. Rivaldo. Palmeiras não se entrega. Luta até o final do jogo. Edmundo entrou duro no Gelson. O jogo é laica. Sávio. Olha quem está na marcação. Na lateral direita. O Zinho. Bonito lance do Sávio em cima do Maurílio. Agora em cima do Zinho. Achou o espaço. Fez o cruzamento. Charles vai arriscar para o gol. Bateu. Bateu mal. Charles que ainda não marcou gols com a camisa do Flamengo. Continua tentando. Agora o talento que é o Sávio. É uma coisa muito séria. O que ele fez agora em cima do Zinho. Foi algo. Foi algo. No espaço pequeno. A habilidade que ele tem. A habilidade que ele tem é algo muito sério. Parabéns para o Sávio que vive um belo momento. Outro talento aí. Temos Fários no gramado. Edmundo abrindo com o Maurílio. Rivaldo pediu. Maurílio volta a jogada. Edmundo. Finalzinho de jogo. 44 minutos no segundo tempo. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Olha o Paulo Isidoro. Ajeitou na entrada da área. Maurílio. A pressão é do Palmeiras. Maurílio. Tentar fazer gol de placa a essa altura. Temos quase 45 no segundo tempo. E olha o contra-ataque do Flamengo. Kleber. Chamando o goleiro Veloso. Passamos dos 45. Já estamos pelo senhor Sidraque Marinho. 1 para o Flamengo. 0 para o Palmeiras. Vem Palmeiras. Vem Maurílio. Marçal cortando. Olha a fera aí. Sávio. Fez um partidaço pela seleção brasileira. Marcou 3 gols pela seleção pré-olímpica. Jogo que você vai ver. Às 8 da noite. Brasil e Chile. Compacto para você aqui no Sport TV. Flamengo agora toca a bola. Torcida grita olé. Índio manda para frente. Paulo Nunes. Vem César Sampaio. Temos quase 46 minutos. César Sampaio. Pode ser o último ataque do Palmeiras. Zinho. Lançamento na direita. Maurílio. Rivaldo. Como está apanhando de fato o Rivaldo. Na jogada individual. Perdeu na sequência. Contra-ataque do Flamengo. Sempre com o Sávio. Sempre na velocidade. No mano a mano. Encara a marcação. Está sozinho o Sávio. Ele insiste. Já na grande área. Botou na frente. Caiu. Pênalti. Pênalti para o Flamengo. Pênalti. Botou na frente. Veio. Do jeito. O Antônio Carlos puxou o Sávio. Caiu o pênalti. De novo. Puxou. Atropelou por baixo. Né Nielsen. Verdade. Ele usou o braço esquerdo. Para tentar interceptar. A passagem do Sávio. E por baixo. Ele colocou no calcanhar do Sávio. Pênalti. Indiscutível. Pênalti para o Flamengo. Cobrador. Era o Nélio. Nélio está fora. Deve pintar Sávio. Está ali. Sávio na cobrança. E o Sávio foi o grande nome do jogo. Eu acho que hoje temos que destacar a defesa do Flamengo. Estacar o Charles, que foi o Guerreiro. O próprio Marquinhos. O Fabinho. Mas o Sávio hoje foi algo dentro da partida. Ele fez tudo. Fez o gol. Criou o pênalti. E vamos esperar ele bater. Ver se ele vai converter. Roberto Carlos chega ali. Brinca com o Sávio. O Flamengo pode fazer o segundo no finalzinho. Pode acabar com a invencibilidade do Palmeiras no campeonato. Foram 14 jogos no campeonato. 12 vitórias. Dois empates. Veloso no meio do gol. Sávio na cobrança. Sávio contra Veloso. Partiu Sávio. Bateu. Gol! É do Flamengo! Sávio! Sávio aos 48 do segundo tempo. E o Veloso pulou certinho. Quase deu para o Veloso. Sávio. Camisa 11. Segundo gol do Flamengo. Segundo dele no jogo. Semana boa para o Sávio. Cinco gols em dois jogos. E digo mais nos casos. Ele bateu com muita categoria. Porque se ele não bate com essa categoria, ele não faria o gol. Já que a bola bateu na trave antes de entrar. Porque o Veloso saiu muito bem. E se o Sávio não tivesse batido com essa categoria, não teria entrado o gol. Acaba o jogo no Maracanã. Vamos.